Vamos começar a preparar aqui o Gisela, que é um dos drinks mais famosos do Michelin. Deveia até a derretência do Rio de Janeiro. Antes de começar, nós vamos gelar previamente a taça de Martini, porque o drink fica gelado do início ao fim. Vamos adicionar 50 ml de suco de melancia. 25 ml de sour mix, que é uma bebida feita à base de suco de limão natural. 15 ml desse concentrado de melancia. 50 ml da Absolute Prepar. Gelo. Gelo. Aqui vamos fazer uma dupla coagem. E para finalizar, vamos utilizar aqui o Gisela. Aqui uma pimenta dedo de moça, para que dê um toque mais charmoso, especial nesse drink, que particularmente eu também gosto muito. Saúde!